E aí todos, como vai a vida? Continuando nossa série de Pokémon Pratino. Essa é a parte número 27, onde do início há mais uma maratona de gravação. E, como eu imaginei, em 3D automático. Ah, vamos lá. É o estranho homem do espaço na frente das ruínas. Não há nada lá, mas isso apenas o deixa furioso. Ele está dizendo que vai explodir a vida com uma bomba. Que grosseria. Se eu fosse mais jovem, eu o puniria com o meu Pokémon. É, e essa aqui, como previsto, é a ancião. E um homem estranho, só está repetindo o diálogo. Bom, bom, bom. Já sabemos o que eu tenho que fazer, né? Cadê as ruínas? Aqui estão as ruínas. Ué, cara. Essa vida é insignificante. Não há nada de valor aqui. Ela não precisa existir. Então eu vou explodir com uma bomba galáctica. Sem tentar me atrapalhar, vou te pedir com uma batalha Pokémon. Então, o que vai ser? Vai tentar me atrapalhar? É claro que eu vou. Você ousa se opor à equipe galáctica? Isso significa que você não vai enfrentar o mundo. Não. O universo! How do you go, bud? Rapidamente derrotado. Fui derrotado. E por uma criança. E agora? O que você vai fazer? Ah, não há muito o que posso fazer. Não posso fazer nada aqui. Esse lugar não é nada. Ficarei feliz em me livrar desse lugar. E volta o ancião para conversar. Oh, você foi incrível. Suos pokémons estão bem treinados. Como uma anciã da Vila Celeste, eu lhe dou os meus agradecimentos. Oh, esse amuleto. Posso vê-lo? O quê? Dizem que a Cíntia te pediu para me entregar isso? Essa Cíntia. Ela é minha neta. E pronto. Entendeu o amuleto antigo para o ancião. Esse amuleto antigo foi algo feito na Vila Celeste há muito tempo. Foi feito em homenagem a uma antiga divindade que criou o Seno. Esses antigos encantamentos são descobertos de vez em quando. Já que está na Vila Celeste, por que não vai olhar as ruínas? Eu estou bem recuperado. Tá, tem outro diálogo só para anti? Você teve o trabalho de vir visitar a Vila Celeste. Por que não fica um pouco mais pior e as ruínas? Tá, então vamos lá. Entra nas ruínas antes. Dialga. Pálquia. E é isso aí, né? Vamos lá. Que interessante a gente consegue para as ruínas. Aí começa o somzinho de batalha, mas não. Ah, é? Nossa, que som dessas de graça? Eu achei que eles estavam da quinta, mas de boa. Tá. É claro que eu não lembro o nome de nenhum deles, mas de boa. Só de ver a imagem. Acho que eu já vi a memória na mente. Sakura examinou a pintura da antiga caverna. Vesentos misteriosos se estenderam por partes da parede. E três coisas estranhas, formando um triângulo. No meio delas, uma esfera brilhante. O que é tudo isso? E aí ela entra para me explicar naturalmente o que é, né? O significado da pintura na parede, parece-se este. Havia seres. Esses seres tão poderosos que eram considerados divindades. Mas haviam três pokémons com poderes que se assemelhavam aos dos seres. Os três mantiveram o equilíbrio entre si, como se formasse uma pirâmide. É uma antiga lenda de Sinnoh que se encontra na vida, Celeste. Gostaria de saber mais sobre esta lenda, se possível. Hum, quem pode ser? Meu nome é Cyrus. Quero acabar com esses conflitos e hostilidades sem sentido. Estou procurando o poder para criar um mundo melhor. Para isso, preciso da resposta. O mundo não pode mudar porque os três pokémons mantêm o equilíbrio. Foi isso que a senhora quis dizer? Não sei o que está dizendo. Só sei que o mundo está em equilíbrio. E eu estou muito satisfeita com o mundo, da maneira que está. Não tenho interesse na sua pergunta. Vou alegar a ignorância? Que atitude inútil. Finge não perceber que este mundo está incompleto. Eu vou mudar isso. Meu primeiro passo será destruir essa pintura que vocês protegem. Todos esses anos. A lenda de um novo mundo deveria ser pintada neste local. Estou errado? Se acredita que sim, me desafie. É claro que você está errado. Eu conheço você. Nos encontramos no Monte Coronet. Quer tanto assim proteger este mundo incompleto? Como líder da equipe galáctica, vou te mostrar a gravidade do seu erro. Nossa. Uma música diferenciada. E aparece o Sneasel. Bom, Dark e Gelo. Infelizmente, eu não tenho nenhum ataque assim com vantagem. E, bem, ele é Gelo. Não vou me arrepender disso. Provavelmente, mas vamos lá. Eu vou confiar. Ele tem estoque de Gelo. Já me arrependi. Eu resisto a uma porrada, pelo menos? Não. Eu devia ter trocado para o Mulferno logo de começo. Hum, de boa. E eu falei Mulferno sem querer. Eu queria me referir a você. Infernape. Bom, o que a gente faz? Exatamente. Brasa. Se bem que ele é Dark e Gelo. É, é. É a mais vulnerável ataque de lutador. É, de boa. Agora já era. Vamos dar o soco rápido para acabar com isso rapidamente. Hiperpoção. Pelo menos agora eu posso conferir se eu, de fato, teria dano para finalizar com isso. E a resposta é... Sim, teria. Ah, de boa. Eu fiz gastar uma hiperpoção. Ah, vamos lá. Qual é o seu próximo Pokémon? Hum, o Golbut. Tá. Contra o Golbut, a gente não vai brincar. Vamos mudar logo o Luxray. Já perdi o terceiro membro mais forte do time. Isso pode acabar complicando, dependendo das batalhas. Prima sim. Essa música, gente. Eu adorei a música. Contra aí o Presa Trovão. A gente dá aquele daninho básico. Eu e eu não estou vendo nenhuma ligação assim de tipos com os pokémons que ele usa. Porque foi gelo, dark, voador, veneno. É o que? É pokémons que ficam em cavernas, por acaso? É, McRoger não fica em uma caverna. E, bem. A gente aproveita aqui o Luxray e acaba com ele logo, né? E com certeza ele vai evoluir. Você forçou minha mão dessa vez. Então, cara, pra... E da equipe cara lá, acho que você tá meio fraquinho. É, é de se imaginar, porque os membros são fraquinhos também. Então, totalmente derrotado. Totalmente derrotado. E é isso aí. Ainda derrotou um pokémon meu, mas... Mas não foi suficiente. Mas foi suficiente pra pegar o level 35, o Scorrupt. Impressionante. Seu talento é admirável. Agradeço o seu dinheiro. Extraordinário. Em todo caso, anciã, há uma coisa que a senhora precisa saber. Quando os seres do tempo e do espaço se unirem, nada poderá detê-los. Que homem estranho falando tais coisas absurdas. O tempo e o espaço de cenour, deriva o das memórias e pensamentos de inúmeras pessoas e pokémons. Vem um mundo maravilhoso. Qual a necessidade de mudá-lo? Ah, sim. Encontrei algo útil. Você deve ficar com isso. Pertencei a minha neta, mas ela não usa mais. Beleza. A M.O.3, qual que é? Se o pokémon aprender a surfar, ele poderá te levar pela água. Será bem útil pra você. É minha forma de te agradecer. É, o problema é que eu trouxe o membro de água do time pra ensinar o surf pra ele. Mas eu capturo outro pokémon. Tá. Será que eu examinou a pintura antiga? Hum, misteriosos desenhos. Cobre a parede inteira. Há três coisas estranhas que formam um triângulo. No meio há uma esfera abrigante. Tá, então provavelmente um desses pokémons está no Lago da Verdade. O outro está no Lago do Valor. E tinha mais um, né? Era conhecimento? Eu não lembro exatamente, mas eu acho que era por aí. Só sei que a gente já viu dois dos três lagos. E agora que a Cintia aparece. Tudo bem por aqui? Você disse que viu um desses estranhos com uma bomba galáctica, não é? Essa equipe galáctica. Pensei que eles eram inofensivos. Com essas roupas bizarras e todo esse papo de criar um novo universo. Eu sei que eles eram só uns malucos, mas parece que estão falando sério. Ainda vão causar mais problemas do que imaginamos. Não posso trocar alguém que tenta monopolizar os pokémons. Seja como for, a sua advertência explorar as ruínas? Se tiver interesse, é uma biblioteca na cidade de Canaveri. Está cheia de livros antigos. Poderá aprender muito sobre esse no Lá. Talvez te ajude a completar sua pokedex. Mas a forma mais fácil de se chegar lá é indo a oeste da cidade de Jubilife. Ok, então acho que eu vou acabar voltando para Jubilife. Seja como for, a sua advertência explorar as ruínas? Se tiver interesse, é uma biblioteca na cidade de Canaveri. Livros antigos lá, beleza. E é isso aí, eu tenho que ir para a cidade de Jubilife. Ou seja, a gente vai dar uma voltinha. Aqui eu não consegui interagir, mas tem forma de construção importante depois. Tá, temos a presa do dragão. Gente, presa do dragão. É o que eu estou pensando ou é o item pré-evoluído? Toma que seja o que eu estou pensando. Então vamos lá. Aí já funciona para as duas coisas. Daí, presa do dragão e o item pode ser segurado. É uma presa dura e afiada que sobe o poder dos copos do tipo dragão. Eu acho que está meio óbvio quem é que tem que carregar isso, né? Então, a gente diz adeus à concha por enquanto. Mas essa concha aqui é muito boa. Eu vou sacrificar o poder de lutador ou o poder elétrico? Olha, talvez no futuro a equipe é aqui. Mas vamos tirar um pouquinho aqui porque eu acho que é mais forte. E no caso eu estava com uma placa sombria. É, de boa eu estava usando mais ataques elétricos mesmo. Tá, agora o que a gente vai fazer? Primeiramente, recuperar a vida. Segundamente, a gente não faz corte porque eu já vou começar a partida aqui mesmo. Já fazer todas as interações que tem pela cidade. E é isso aí. Então, recupere a vida de todos os meus pokémons. Eu ainda tenho que decidir certinho quem é que vai carregar o... O surf. É, eu tenho um Bidufe. Será que eu evoluo ele? Talvez eu me arrependo um pouco, mas eu acho que eu vou fazer isso. Então, deixa eu pegar o Bidufe aqui rapidinho. Acho que eu não vou cortar não. Vou mostrar aqui todos os pokémons que eu já estou por enquanto. Certo? Olha, em média, pokémons assim evoluirá para o nível 20. Eu espero que ele mantenha isso. Então, agir a equipe ali. Eu poderia ir à base também do Fly, mas eu vou ir andando porque nunca se sabe, né? E eu vou me arrepender muito disso, mas... Skorrupt! Então, sabe como é que é, né? Vamos tirar o X-Plancher um pouquinho. E vamos dar o X-Plancher aqui, para eu não precisar usar ele em batalhas. Assim que eu evoluir para a Bigaléu. Se bem que eu posso também fazer algo mais inteligente ainda, né? Mochila. Tomara. Tomara. Cadê? Cadê o Surf? Claro que o Surf vai estar lá embaixo. Então, tá aqui, ó. Surfar. Inunda todo o campo de batalha com uma onda gigante. Pode também ser usado para cruzar a água. 95 de dano. Ataque especial. Tá, vamos lá. Tomara. Tomara. Não. Eu tenho de fato evoluir ele antes. É, de boa. De boa. Então, pelo menos, eu sei que ele vai acabar prendendo o Surf. E eu esqueci de um detalhe muito importante, né? Interagir com as pessoas do centro Pokémon. Detalhes, detalhes. Agora sim. E aí? O que faz uma pessoa jovem como você vir a um lugar tão distante? Já que está aqui, não esqueça de ver os entalhos na pedra. Será que está valendo as ruínas? Hum. Ó, seu Pokémon é bem interessante. E ele parece gostar muito de você. Pode levar isso. Pelo menos, uma great bola assim de graça. Muito obrigado, cara. A relação entre treinador e Pokémon é baseada em confiança. Cultivar essa confiança é a chave para a vitória. Realmente. E aí? Dizem que esta vira está aqui desde o surgimento de Sinnoh. Tá. É possível. Porque, gente, de alga, pau, que é as pinturas antigas ali com outro trio de Pokémons. É possível. E sabe o que dizem? Dizem que foi um Pokémon que criou a região de Sinnoh. É, não só a Sinnoh. Tipo, tem várias outras regiões que foram criadas por Pokémons lendários, assim. Tá, mas vamos deixar isso mais à frente. Tem que continuar treinando. E para isso, o tempo não importa. Então, eu não preciso de um relógio. Toma isso de mim. Ah, relógio analógico. Será que eu instalei o aplicativo? E é isso aí. Aplicativo relógio analógico mostra a hora atual. É praticamente o quê? Eu ia ganhar um poké-relógio aqui? Ou eu tenho, de fato, um aplicativo que é um relógio bem analógico? Cadê? Tá, a linha das frutas. Últimos pokémons capturados. A linha do negócio contador. Aí sim, é um relógio analógico. Vou ficar vendo a hora também. Sinceramente, fica nesse aqui mesmo. E aqui uma Rafini. Tá, tem outro diálogo por causa do relógio. Analógico ou digital? Use o tipo de relógio que preferir. Eu queria mesmo. Era uma ampuleta. Até ver, a hora é a base de uma ampuleta meio complicado. Eu acharia mais engraçado se falasse que quer um relógio de sol. Aí sim, seria engraçado. É outro tipo de relógio também. Tá, antes a pessoa aqui. Não há um pokémon art nesta vila. Mas se quiser, pode comprar e vender itens nesta casa aqui. Beleza, ainda bem que eu interagi com ela antes. E aí? Tá difícil, né? Posso já desistir? Não. Colocar um par de óculos muda a aparência do mundo. Tirar um par de óculos também muda a aparência do mundo profundo. Então, gostaria de mudar a aparência do mundo para ser o pokémon? Receber óculos escuros. Tá, em outros jogos, isso aqui tá interessante. Azul do sol é o brilho do amanhecer. Que tal um par de óculos escuros? Os óculos escuros aumentam os movimentos do tipo sombrio. É, foi exatamente o que eu imaginava. Porque em outras gerações, a gente tem os óculos escuros para aumentar ataques do tipo dark. Que tá aqui como tipo sombrio. Mas tá aí, ó. Bem de boa. Então, vamos lá. E vocês? Olá. O que precisa? O que você vende? Pokébora, Ultravolva, tatatatatatá. Beleza. É isso aí que vende. Você vende Pokébora, certo? É, mais ou menos. Mais ou menos. Bora tempo até que é interessante. Uma Pokébora um pouco diferente que se torna progressivamente melhor a cada turno que houver na batalha. Dependendo assim do pokémon que eu quiser capturar, pode ser bem interessante isso. E a bola rápida aqui. Uma Pokébora um pouco diferente que se fortalece melhor na taxa de captura se for usado no começo da batalha. Ou seja, começou, usa. E a de penumbra que foi a que eu usei para capturar o nosso querido Gabint. Quando ele ainda era um Gabite. É, no caso ele é atualmente o Gabite. Qual é mesmo o nome da outra evolução? Cuidado, memória. Às vezes você ajuda, outras vezes não. E esse é um caso de não. Tá, eu nem olhei a placa aqui. Então, Vila Celeste, onde o passado vive. Tá, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Ali tá a Cíntia. Por aqui, eu acho que vou selecionar mais uma voltinha e ver as últimas construções. Tá, é o lugar maior, vamos deixar por último. Oi, estudando a história local. É, tá, é só isso aí mesmo. Agora aqui, e aí? Se eu subir no topo do Monte Coronete, poderia ver toda a Senor. Ok, bom saber disso. Asções do Monte Coronete ficam no centro de Senor. De certo modo, é o lugar mais próximo do céu, nesta região. Outra maneira de se dizer que é o ponto mais alto do jogo. Tá, e agora, o último lugar aqui, uma estalagem. Vamos ver que eu consigo aqui de interessante. Tá, primeiramente, é muito menor do que aparenta. Onde você mora? Ah, na vida, você não vive. Não é perto do Lago da Verdade? Dizem que naquele lago vive Misfim, o ser das emoções. Este pokémon deve estar olhando por você. Quer saber mais sobre o Misfim? É claro. Misfim é um pokémon lendário que simboliza as emoções. Ao lado estão Uxir, o ser do conhecimento, e Axir, o ser da força de vontade. Dizem que esses três pokémons têm o espírito forte e compassivo. O poder de seus espíritos mantém equilíbrio natural de Senor. Beleza, e assim a gente pegou os três nomes que eu já esqueci, né? Acontece. Então tá aí. No caso, eles são o Misfim, que fica perto do Lago da Verdade. Tá, deixa eu colocar aqui de novo pra aparecer os outros. Uxir, o ser do conhecimento. Tá? E Axir, que é a força de vontade. Talvez fique no Lago do Valor esse. E aí o Uxir, que a gente ainda não sabe onde tá. Só na teoria também, né? Só na teoria. E aí? Usando o movimento surfar, você pode ir a lugares que antes não podia. Ficaria surpreso ao ver onde pode ir, né? Minha irmã mais velha está estudando a mitologia de Senor. Ela quer saber como as pessoas e os pokémons interagem nos tempos dos mitos. As renações eram diferentes de hoje, ou será que eram a mesma coisa? Ela disse que esse é o foco da pesquisa. Já pensou que essa aí é simplesmente a irmã da Cynthia? Esse é um livro velho, sabe o que começou a ler? Quando esse pokémon nasceu, a inteligência floresceu em nós. Enriquecendo as nossas vidas. Quando esse pokémon nasceu, as emoções floresceram em nós. Nos dando alegrias e tristezas. Quando esse pokémon nasceu, a força de vontade floresceu em nós. Nós nos colocamos em ação. Beleza. E assim vai contando a história dos trilhos que... Bem, acho que eu vou acabar tendo que ir atrás mais cedo ou mais tarde. Tá, de qualquer forma, de qualquer forma. Vamos passar rapidinho no centro do pokémon para recuperar totalmente a vida. E em direção a outra cidade. Na verdade, aproveitar esse finalzinho aqui e vamos dar uma olhadinha no mapa. Para decidir o caminho que eu posso fazer. É, eu acho que eu só vou reto e em direção a cidade eterna. Ou não, na verdade eu posso... É, eu posso fazer isso. Eu posso ir em direção a cidade eterna. Só para ligar os caminhos e depois descer todo esse caminho do Monte Coronet. É, acho que eu vou fazer isso. Aí eu já dou a explorada por aqui também. Porque como foi pedido, é para eu ir em Subleaf e depois aqui em Canavellen. Certo? Vai mais à frente, mais à frente que a gente vai vir aqui. Certo? Então é isso aí. Recuperar a vida de todo mundo. E bora seguir com a jornada. Bom, depois de explorar totalmente aqui a Vira Celeste. Vamos aqui na Rota 201. Beleza. Naturalmente algumas frutinhas e muitas, 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 muitas e mais muitas batalhas. E aí? Tá bom lá. Então, deixa eu terminar aqui e pegar as frutas. Lembrando que eu não tenho o hábito de plantar novas para crescer árvores. Porque eu sempre esqueço delas. E não é um aplicativo no Poker Relógio que vai resolver esse meu problema. Bom, bom, bom. Tá. Antes de eu subir ali, porque eu já vi que vai ter bastante batalha. Só para descargo de consciência. Tá. Primeiramente batalha. E, segundamente, item. Pode vir. Estou empolgado com isso. Vamos lá. Prontinho. Mais um nível para o Gabite. E é isso aí. Lutadores derrotados pelo tubarão da areia que voa. E mais nível para o Bilouf. Não entendo por que não pudemos vencer. E eu sou muito forte. Por isso. Certo? Não fico lembrando de ontem. Não fico pensando no amanhã. Apenas vivo hoje completamente. Esta é a minha política. E hoje você teve uma derrota. E amanhã você terá outra. Mas e se você não se importa com amanhã? Só com hoje. Tá. Cabos, cabos, cabos. Fazer assim porque é mais rápido. Porque ele tá em medicamentos. Descendo tudo até chegar aqui nos cabos. Cabos que vão fortalecer a velocidade. Bom, bom, bom. Naturalmente vão deixar isso aqui bolado. E é isso aí. Enquanto ele aceitar esse tipo de item, vai indo. Aí quando ele parar de aceitar, a gente começa a dar para outros. Tá. Eu poderia passar pelo matinho. Ver que tipo de Pokémon aqui aparece. Mas... Pronto. Eu usei o Cut. Tá, agora aqui. Dica para treinadores. Até mesmo veteranos se perdem dentro do Monte Coronet. Os treinadores devem checar o seu suprimento de medicamentos e itens. Antes de se aventurar lá dentro. É tipo... Cuidado. Ponto. Tá. Ninja. A velocidade é a melhor arma de um ninja. Consegue acompanhar? Talvez. Garantinho. Garoto ninja derrotado. Eu fiz muito para me esconder também. É, você foi rápido para se esconder e para atacar. Ok. Ele evolui bem antes. Bem antes. Eu só agradeço. Eu achando... Ah, level 20. Talvez 22. Não. Level 15. Rapidinho. Então, tá aí, ó. E agora eu posso confirmar uma coisa. Ele é de fato normal e água? Ok. Remover de água. Eu tô achando que são sim, tá? Deixa eu trocar aqui o movimento dele só pra mostrar. Ok. Colocou na tela principal. Tá. Então, tá aí. Detalhe aqui, ó. Cut, Rock Smash. Ele aprendeu também o rolagem. E aqui o investida. Aí eu não preciso me apegar muito ao ataque por um motivo simples, gente. É tipo, ele vai carregar só os HMs. E pior que eu nem confirmei se o tipo dele tá, de fato, mostrando a água. Vou confirmar isso agora que eu vou tirar o item dele, tá? Tá. Primeiramente. Vou ficar aqui esperando um treinador fraco e emboscá-lo. É, o problema é você identificar esse treinador fraco. Tá? Aqui eu já fiz errado, ok? É em Pokémon que eu tenho que ir. Então tá aqui, ó. Bira, é. Dados. É, ele é de fato normal e água. Abrir de D, simplificar, alterar os atributos de forma mais rápida. Ah, eu acho que é só uma versão melhorada do outro atributo. Vai ter qualquer forma, vai ter qualquer forma. Então já mostramos o Pokémon. Agora sim. Mochila. Poderosa mochila. Surf. Usar. E aqui, o Pokémon de água, a gente espera que ele aprenda a surf. E é o caso. E aqui, ele pode talvez aprender o Waterfall e carregar 4 HMs, praticamente. Mas o Waterfall é um movimento que eu vou acabar ensinando para o outro membro do time. Então vamos só trocar aqui. E agora que eu parei para perceber, ele ainda está com o Experience Share. Né? Então vamos desequipar o, naturalmente. E voltar a usar o Scorrupt. Porque Scorrupt, apesar do nível, assim, ele ainda está meio fraquinho. Eu não garanto ainda com ele nas batalhas. Se bem que eu ainda não usei depois que eu liberei o outro movimento mais forte. Mas, mas... Vamos deixar pelo menos aparecer alguma batalha interessante. Por exemplo, contra um Pokémon no tipo grama, para usar isso. Ali tem uma rocha do Strange. Aqui é simplesmente que eu posso quebrar e liberar caminho. Mas eu vou fazer da seguinte maneira. Vamos ficar bem no cantinho. Mas se bem que não dá, ele vai ver o que é o meu caminho de qualquer jeito. É. Ele, de fato, vai ver o meu caminho de qualquer jeito. Enquanto eu explorava as ruínas, eu vi uma criança. Deve investigar. Prontinho. Manico derrotado. Minha investigação revelou que a criança é alguma coisa que eu não terminei de ler. A Vila Crest é uma vida antiga. Tenho certeza de achar algo legal lá. É, a gente contou mais um pouco sobre a história. Tá, deixa eu quebrar aqui as rochas. Quebrando o meu caminho. Aqui é mais à frente. Mais à frente. Eu ainda nem sei que movimento vai ser exatamente. Mas, daqui a pouco eu devo aprender. Tá, e você? Eu sou forte. 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 Realmente sou. Não. Eu sou forte. Eu sou forte. Ok. Já estou pronto. Tá. Você me deu um belo susto. Acho que vai entender o que eu estava fazendo quando pegar essa... Tá. É o MT. Esse MT. É o que eu sei que é MT de monte. Mas, não. É MT mesmo. Precisa me explicar como esse golpe funciona de modo simples. Vamos dizer que seu oponente aumenta a sua defesa com endurecer. Seu Pokémon pode usar elevação psíquica para ter o mesmo aumento. Basicamente, você consegue o mesmo aumento de atributo do oponente. Tá. Então, é isso. Outras palavras, movimentos que não me interessa. Tá. Que número era mesmo? É o revelação psíquica? Usar a simples notícia para copiar qualquer mudança de atributo feita pelo adversário. Só 10. Nossa. Então, tá. Ah, e aí ele só repete a explicação. Então, é isso aí. Então, vamos agora vir aqui e fazer outra batalha. Aí eu aproveito que já posso sair do Pokémon qualquer coisa. Vou a todo lugar com o meu Noctar. Vamos te mostrar como o nosso é melhor. Tá bom. Prontinho. Noctar derrotado. Fizemos o nosso é melhor. É isso que importa, certo? Noctar, eu não lembro exatamente se já apareceu. Mas eu acho que já. Até nos dias frios, apenas destaco o meu Noctar me deixa aquecida. Beleza. Centro Pokémon. Vocês podem pensar que foi exagero da minha parte, mas gente. Centro Pokémon tá do lado praticamente. E eu tô indo em direção a uma caverna que promete ser muito longa. Então, é bom eu estar preparado. É bom eu estar muito preparado. Eu devia ter comprado os revives. Mas de boa. Monte Coronete. Então. Beleza. Eu consigo enxergar. Ali eu já preciso do Strange pra verificar. Ali eu também preciso do Strange. Eu acho que eu não consigo passar por aqui. Porque eu preciso do Strange. Ponto. É aqui. Eu acho que eu já posso usar o Strange. Só que tem um detalhe muito importante, gente. Eu não tenho Strange. Então, é isso aí. Eu não vou conseguir me ver aqui. Medit level 15. E é isso. Ou seja, aqui as batalhas também vão ser bem mais fáceis. Tá. Já que eu não consigo fazer isso. A gente faz do outro jeito. Que é voar. E a gente voa direto aqui pra Cidade Eterna. Aí da Cidade Eterna. Eu vou tentar entrar pelo Monte Coronete do outro lado. Pra ver se é desse jeito que a gente pegava o Strange. Aí só estava a gente pegando o Strange e voltando de fato. Lá pro comecinho. Lá na Cidade de Jubileif. É que eu também não duvido. E a verdade tem que ser dita. É só usar o Frye e ir pra lá. Ou seja, é bem mais fácil. Tá aí a estátua. Que eu acho que é o de alga mesmo. Tá. Aqui mostra uma placa. Que é pra ver certinho a cidade. E vamos aqui. Ou um lugar onde eu não explorei. Falando em um lugar que eu não explorei. Na teoria os pokémons vão estar bem mais fracos. Então, vamos arriscar. Depois eu me arrependo. Tá. Bastante mato. Eu já vejo um ninja. Mais meditiz. E vamos lá. Começar a usar bem mais o Skrubt. Zubat, não parecia eu ver um ninja sendo descoberto? E pronto. Três Zubates derrotados. Oh, meu Zubate estrelado. É, nenhum tava com efeito de estrelas quando ele jogou. A semear confusão entre o oponente é o modo ninja de batalhar. O pokémon não pode se livrar da confusão. A menos que saia da batalha. É, na verdade eles se cuidam sozinhos. Aqui também aparece bronzores. Tá, de qualquer forma, de qualquer forma. Tá aí a entrada para a caverna. Naturalmente a gente vai descer ali e continuar explorando antes. Vejo como o Monte Coronet se leva acima de nós. Quero ser grande como ele. É, e já tá acabando meus ataques. Vou ser batalha como um gigante. Engraçado que eu tô com provavelmente meu menor pokémon, né? Não só se referindo ao time principal. Monte Coronet é conhecido como uma montanha antiga e misteriosa. É, e agora a gente vai entrar pelo outro lado. E eu espero que eu consiga explorar a partir daqui. Tá, vamos antes descer aqui e fazer a última batalha. Pelo menos é o que me parece. Vai pra essas asas lindas! É, voadores. Ah, droga. Vou te picar por isso. É, detalhe que não usou nenhum ataque chamado picada. É um pokémon pássaro que pode aprender a falar a humana, sabia? Eu acho que é o chatote que ela tá se referindo. E tá aí, o Provocação. É, o Provocação, se eu não me engano, é aquele movimento que eu forço o... Eu aumento o dano do oponente e aí fica confuso depois pra me atacar. Então tá aqui. O adversário é forçado a usar apenas golpes de ataque ou 2 a 4 turnos. Ok, não era o movimento que eu tava pensando. De boa, de boa. Bom, de qualquer forma, de qualquer forma. O pior é que eu tenho que recuperar o pouquinho de ataque que eu gastei. E bora adentrar a caverna. Bom, vamos ver se eu consigo avançar por aqui. É, eu acho que eu também não vou conseguir. Vai precisar do Strange, de qualquer jeito. É, se precisar do Strange, de qualquer jeito, a gente só voa até a cidade. Então tá aí, eu encontrei um descongelar ainda. Tá. Então, é isso. Vamos ter que retornar em direção à cidade de Obelife a partir do Frye mesmo. E é aquilo. Se você não tem o Frye... É, isso vai pra dar uma volta. Porque pelo jeito, depois daqui... Se você não colocar ninguém com o Frye, você vai ter que voltar. Descer aqui. Vim aqui em Hearthstone. Avançar. Passar em Orrberg. Aí sim, chegar em Zubelife. Mas eu tenho o Frye. Então... Muito mais fácil, ó. Saiu o Starve. E primeiramente cresce. E depois me leva voando todo o caminho. E tá aí. Tá. Antes... Antes de eu continuar aqui, passar no Santo Pokémon, quero fazer só uma última coisinha. Tá. Eu acho que ele tava aqui. Ele falou que ia me dar um aplicativo e se eu viesse com... Bem... Uma Insignia. E no caso, eu já tenho cinco. É pra ter vindo bem antes. Eu sou o presidente da companhia por Relógio. Olá. Sua paciência será recompensada. Eu desenvolvi o novo aplicativo. Tá. Memorandos. Então... No aplicativo Memorandos, você pode escrever notas. Este é o buraco de notas. Bem... É o que é. Um buraquinho. Cadê? Deixa eu tentar apertar por cima. Ó, o relógio. Notador. Últimos Pokémons. Cadê? Cadê o buraquinho de notas? Vai ter bastante passo. É aqui. Ah, tá. Aí eu consigo desenhar. Eu vou emborracha. É pixel perfeito? Não, ó. Tem um certo espaço. Viu ali a passada? Mas aí se eu saio e volto ele só reseta? Só reseta. É. É, tudo bem. Pelo menos eu liberei mais um dos aplicativos. Vamos passar no centro do Pokémon. Só pra dar aqui a recuperada básica. E garantir que caso eu venha a cair em batalha eu volte daqui, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL